e fala galerinha do youtube beleza aqui que fala é o Caio do Caio Nesse Gameplay E hoje galera eu vou estar trazendo aqui o nosso décimo episódio de Nari Tipo de Ultimate Ninja Storm 4 E já vou deixando aquele seu like e se inscrever no canal e até o sininho de novo e notificações para sempre estarem em cima dos vídeos novos beleza? E agora galera bora lá! Equipe 7 unida! Nada funciona! Está dando tudo de si agora Nós chegamos a tempo? Sim Na hora certa pai Minato Vejo que foi rápido como sempre Quarto Você se teletransporta muito rápido Certo Pessoal Hora de começar O que? Os... os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou Precisamos acabar com esta guerra De uma vez por todas Então vocês são mesmo? É São os quatro Hokages Que conhecemos e amamos É Nunca pensei que você voltaria à vida Estou tão feliz Hashirama Cuido de você depois Primeiro temos que deter a 10 caucas Naruto Você foi bem Descanse um pouco agora Seu amigo chegará em breve Ele também está do nosso lado Ora O que? Ele se parece muito com o... Eu não queria acreditar Mas parece que é até o Minato Viu? Viu? O meu pai é incrível Eu senti isso melhor do que você Afinal ele é o homem Que me dividiu e me selou Okage Hora de se mexer Arte ninja Arte ninja dos quatro sóis vermelhos E agora Para completar Arte sábia Portão divino Ele está aqui Nossa Você demorou Sasuke Sasuke Sakura O que está acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio pra cá? Porque você está aqui Sasuke Muita coisa aconteceu Mas eu decidi proteger a aldeia da folha E eu vou Me tornar O próximo Hokage O que? Eu não dou a mínima Para o que vocês acham de mim Os Kages anteriores São os culpados Por esta situação Por isso que eu preciso Me tornar Hokage E mudar a aldeia Simplesmente Virar Hokage Não fará ninguém aceitar você A aceitação de todos É o que leva você até lá Deixarei Sasuke com você Deixa comigo Quem vai se tornar Hokage Sou eu Tô certo É muito bom Que vocês admirem A posição de Hokage Mas precisam se apressar Hora de carregarem seus chakras Vamos acabar logo com isso Eu Sempre Me escondi andando atrás Deis dois Oi Mas Está tudo acabado agora E decidi Em diante Beleza Sakura Você acha que eu sou uma mulher fraca Que nunca será capaz de atacá-los Isso aí A equipe 7 Finalmente voltou das cinzas Vamos lá Sakura Sasuke Certo Certo Entendi Estilo madeira Jutsu clones de madeira Meus clones vão criar brechas na barreira Shinobi Liberem todo o seu poder Ataquem agora Vamos lá Vamos lá Clones Neste caso Pronto galera eu tirei o fone do controle do ps4 rapidinho aqui né só para não pegar o áudio daqui de fora só que vamos lá, destrua clone do descaldas, alcança o descaldas, lute sem habilidade de trocar líder destrua ambos os braços, ativa o fator secreto, beleza, não vença, não esqueça Fabrício, mamãe está te chamando, ô Fabrício, mamãe está te chamando surdo só ele vai, cuidando de chastas do que cavalo, venga, vinga, 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 vinga vamos lá o caminho erradito, tá bom, todas as minhas chássas Não tem a meia. Vamos lá, levantar todos os flores do Lick. Por que a mim? Estamos enfrentando a 10 calmas, mas parece que tudo está indo bem até agora. Não sou o melhor! Todos, as alianças estão dando o seu melhor! Sim! Tem que ter uma aí. Eu tô todo ligado no... Eu tô todo ligado. Tá vendo? Eu tenho que ter uma vez que eu estou aqui no finalizando. Mazukei! Tico, isso tá grande demais. Cai, é bem legal... ai ? É bem legal, é legal... Cai ! state, é bem legal. Que isso foi uma rausgação. O que é isso? O que é isso? Vou pegar a chakras Vai! Boa! Deixa mais lugar do... 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 Aqui... Aqui... Eu vou te guardar em dois, é isso aí! Aaaaaaah, o que é isso aí? É isso aí? Tu eu? O que é isso? Vamos lá! O que é isso aí, eu peguei quase toda minha vida, eu peguei em cima daqui. Valeu! Vocês dois, vão! Aí! Agora, vai! Lá! Vá! Arrug! Tascade! Cerca! 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 Tchau! Boa! Boa! Resultados da batalha bem de bosta. Pera. Equipe 7. Equipe 7. Unida. Boa! Amiga batalha que tinha aqui. Nós não conseguimos fazer uma coisa que foi destruir 10.000 clones. Mas tudo bem. Bloquei a Hanabi do The Last. E agora nós desbloqueamos o... O... Uma batalha através desse espaço de tempo. Eu não vou fazer obviamente né. Pois então galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe o seu like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações para se executarem recima dos vídeos novos. Até mais. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.